Agora uma notícia muito, muito grave. Autoridades denunciam que a Rússia usou uma bomba a vácuo chamada Pai de Todas as Bombas. Esse tipo de arma é uma das mais mortais que existem. Ela usa o ar para deixar a explosão ainda mais forte. Quando cai, gera uma onda de calor que pode chegar a 3 mil graus e atingir um raio de 150 quilômetros. Ela é capaz de destruir até mesmo abrigos antibombas e os efeitos em quem é atingido, mesmo à distância, podem ser silenciosos e mortais. O uso da bomba é proibido pelo Acordo de Genebra e é considerado um crime de guerra. Os responsáveis podem ser julgados e, em alguns casos, condenados até a morte. William Oliveira, uma denúncia muito séria.